O prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho, hoje ele deu uma entrevista, deu declarações e falou sobre a ameaça de retirada da mulher dele, Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, do Ministério do Turismo. Ele disse que isso é resultado de falhas na articulação do governo. Um dos raros momentos de apoio que o presidente Lula teve ainda quando candidato na bachada durante a campanha foi justamente protagonizado pelo prefeito Vaguinho, pela esposa dele ali na bachada fluminense, que era uma região dominada pelo bolsonarismo. Então o presidente Lula tinha dificuldades para conseguir entrada nesses municípios e Vaguinho conseguiu apoiar Lula mesmo diante das existências ali do eleitorado da bachada fluminense. Ele disse que vai ser um erro tirar a aliada dele, que é uma mulher evangélica, que segundo ele ajuda o governo e entrar no lugar dela um bolsonarista, ou então que ajudou o governo a entrar, aliás, o presidente Lula a entrar numa área bolsonarista. Daniela Carneiro anunciou o pedido de desfiliação do União Brasil lá em abril, junto com o marido. A saída do ministério está em discussão, por pressão de vários partidos no Congresso, onde o governo ainda enfrenta resistência, enfrenta dificuldades de formar uma base fiel, digamos assim. A União Brasil quer esse cargo, enquanto o PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, mira na pasta da saúde, no Ministério da Saúde. Música Música Música